FALHA NOSSA Pra encerrar essa série dos antológicos micos de 2008, nada melhor do que homenagear quem da show o ano inteiro. Nas manhãs da TV Globinho, a galerinha não viu essas pérolas da Giovanna Tominaga. Bem, não viu porque ainda não tínhamos mostrado. Hoje faz 49 anos que as Nações Unidas... Galera, tá chegando a hora, mas antes diz me... E atenção, nesse momento encerramos a votação da Sessão da Tarde Inserativa. Inserativa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.